Fala galera, Davi Wolf trazendo mais um vídeo e hoje galera eu vou ensinar vocês como fazer uma moto no Minecraft, mas não é uma moto qualquer, é uma moto que anda e não utiliza nenhum mod e nenhum comando galera, nem um daqueles comandos gigantescos, você fica a vida toda copiando, não precisa nem de ctrl c e ctrl v galera, é rapidão para você fazer e ela anda, só que aqui é Minecraft, então não é uma motoca que vai Não, não é isso não, é uma coisa bem um pouquinho mais lenta, só que é Minecraft, então você vai precisar de um bloco para ser as rodas, pode ser o bloco que você quiser, bom, quase todo bloco, pelo menos todos os blocos que podem ser empurrados pelo pistão, bloco de slime, esse bagulho aqui que eu esqueci o nome, bloco de redstone, pistão com slime, pistão sem slime e opcional um carpete É dois carpetes na verdade, então acho esse bagulho aqui chato, aí você vai pôr uma roda aqui, um bloco de slime e aqui você vai pôr um pistão sem slime, só que vai ter que ser virado para cá, então olha o que você faz, pega e coloca dois blocos qualquer aqui ó E põe o slime virado para cá, para essa direção, ok Agora você vai pegar e colocar um pistão com slime virado para outra direção, então você vai pegar ó, coloca dois aqui, coloca um bagulho aqui, tá assim Aí depois você vai pegar outro pistão sem slime, coloca nessa direção, ó, tá ficando assim Aí depois você vai pegar mais um bloco com slime e fazer a outra roda, então a nossa moto já tá quase pronta Agora só falta ativar ela, você vai precisar colocar um bloco de redstone aqui, outro aqui, eita Outro aqui, e outro aqui E como é que faz para ligar essa nossa moto super estranha? Para você, tipo, aqui, numa moto, não sei, numa moto como é que liga? Pelo que... E agora tá pronto, então como é que liga a moto? Bom, você não precisa de chave, de ignição nem nada disso, tudo que você precisa fazer é quebrar esse bloco Mas, como eu gosto de inventar moda, primeiro eu vou fazer, ó, lembra que eu falei que carpete era opcional? Você pode pegar, ó, nossa moto tá assim, você vai pegar nessa direção aqui, à direita Colocar dois carpetes assim, ó, um em cima do outro, põe, um em cima do outro Pra fazer, tipo, como se fosse, sei lá, um outro assento aqui, mais na frente E você pode fazer um assento, ah, não lembro o nome do assento, mas é um outro assento aqui, ó Só que não vai dar muito certo, você vai escorregar e cair Mas fica opcional E, olha só, você vai subir aqui, ó, você vai ficar aqui de boa na moto Ou você vai ficar aqui No caso, eu vou ficar aqui na frente E vou ter um convidado especial pra ficar aqui no meio da moto Só um minutinho, galera Bom, galera, depois de meia hora colocando o bicho em cima da moto Finalmente consegui o convidado especial Era o Firelow Pra quem não conhece ou não conhecia O vídeo anterior que eu enviei Que é o pior mapa do mundo Enviado por um inscrito É, ele teve a ideia de colocar um, como é que fala? Um pet no canal Tipo, como se fosse Ah, um pet E aí eu gostei da ideia e coloquei ele aqui no canal E ele vai participar de alguns vídeos Ou, quem sabe de todos, né? Pelo menos, quase todos de Minecraft Então, bora lá Chega de enrolação Vamos testar a nossa moto, ó Pra dar ignição, só você quebrar Tá Tá funcionando Faz um barulho muito alto Mas eu acho que vocês não estão escutando nada Porque o meu gravador que eu estou usando é um lixo E ele não grava os sons do Minecraft Só os da minha voz E tá funcionando a nossa moto, ó Tão andando bem devagar Com um barulho alto pra cacete Mas, olha que da hora Ó, parece que ele tá sentindo dor, mas ele não tá não É, essa aí é a moto, né? É o que temos pra hoje Ó, aí você pode ficar aqui de boa No assento, como é que fala? O assento frontal Acho que é isso Fica aí Curtindo sua vida E galera Esse foi o vídeo Deixe seu like Comentário E falou Valeu E fui Tchau 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 Tchau